A dor que ainda te marca, pra mim não tem nada a ver É como chama que apaga, nas águas o desfrazer Porque já não existe entre nós, a razão que desperta a voz do coração Então pra que sofrer, porque já não existe entre nós A razão que desperta a voz do coração Então pra que sofrer, você me implorando pra ficar E eu pra te encontraria, resolvi dizer adeus Eu não quis a alegria singular, quis desfazer do nosso par E me entrei dos braços teus A dor que ainda te marca, pra mim não tem nada a ver É como chama que apaga, nas águas o desfrazer Porque já não existe entre nós, a razão que desperta a voz do coração Então pra que sofrer, porque já não existe entre nós A razão que desperta a voz do coração Então pra que sofrer, você me implorando pra ficar E eu pra te encontraria, resolvi dizer adeus Dizer adeus Eu não quis a alegria singular, quis desfazer do nosso par E me implorando pra ficar E eu pra te encontraria, resolvi dizer adeus Dizer adeus Eu não quis a alegria singular, quis desfazer do nosso par E me entrei dos braços teus Você me implorando pra ficar E eu pra te encontraria, resolvi dizer adeus Eu não quis a alegria singular, quis desfazer do nosso par E me entrei dos braços teus Você me implorando pra ficar E eu pra te encontraria, resolvi dizer adeus E eu pra te encontraria, resolvi dizer adeus Eu não quis a alegria singular, quis desfazer do nosso par E eu pra te encontraria, resolvi dizer adeus Obrigado.